Sejam bem-vindos à terceira edição do Festival Internacional de Corais de Natal, promovido pela Maestria Produção Cultural, sob a direção do maestro Isaac Lucena dos Santos. Depois do grande sucesso do primeiro e segundo Festival Internacional de Corais de Natal, estamos novamente aqui no Centenário Teatro Alberto Maranhão para vivermos novos momentos de muita música boa, performances inesquecíveis e grande emoção. Este importante evento da música coral no Brasil, que pretende se repetir anualmente na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, já está na sua terceira edição e reúne grandes corais das seguintes cidades, Natal, Parnamirim, Fortaleza, Ceará, Maringá, Paraná, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal e Rio de Janeiro. É com muita alegria que iniciamos a segunda noite do terceiro Festival Internacional de Corais de Natal. Nesta noite, viveremos momentos de muita emoção através das apresentações maravilhosas que estão por vir. Por favor, eu peço que aplaudam os corais participantes desta noite. E para abrir a segunda noite do terceiro Festival Internacional de Corais de Natal, convidamos ao palco o coral Infanto Juvenil da CEMUC, Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim, Rio Grande do Norte, que no ano passado encantou a todos com uma belíssima apresentação. O grupo foi organizado oficialmente para participar do segundo Festival Internacional de Corais de Natal, em agosto de 2023. Juntando todas as participantes regularmente matriculadas nas oficinas de canto, o coral com crianças de 7 a 14 anos, que tiveram sua estreia no palco do Teatro Alberto Maranhão. O coral também participou do Encontro Nacional de Coros em Natal. Cantou junto à Orquestra Sinfônica de Parnamirim e abrilhantou o Concerto Anual de Natal do Grande Coral de Natal, realizado na Catedral Metropolitana de Natal. É dirigido pelos professores Lailson Toscano e Lúcia Tabita. A soprano Lúcia Tabita é bacharel em música e pós-graduada em musicoterapia. Já o barítono Lailson Toscano é bacharel em música e possui técnico em regência. Ambos se conheceram na UFRN e desenvolveram a parceria profissional e de vida. Além de instrutores de canto da Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim, são chefes de naipe do Madrigal da UFRN, cantores colaboradores do coral Canto do Povo e colecionam participações memoráveis como coralistas e solistas, sendo a participação como solistas no Vaticano uma das mais especiais. Como instrutores, não medem esforços pesquisando oportunidades para seus alunos mostrarem a sua arte. Recebamos com uma calorosa salva de palmas essas crianças lindas do coral Infanto Juvenil da CEMUC, representando a cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aplausos Aplausos Então começa do princípio, Aplausos É sempre o melhor lugar Para ler eu aprendo A, E, I Para cantar eu aprendo Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi São três notinhas Vamos seguir Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi Fá, Sol, Lá, Si Bom, eu vou facilitar as coisas Prestem bastante atenção Vamos ver Dó, Ré, 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 Mi é para eurem humilla Dó, Ré, Mi, Penalh eu vamos fazer Ré, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá,cksi Eu sou capaz Sol Que brilha no verão Lá Ela nunca afundou Se indica a condição E de novo Vem o dó Ó, ó, ó É pena de alguém É Eu ando para trás Mim Assim eu chamo a mim Fá De fato eu sou capaz Sol Que brilha no verão Lá Ela nunca afundou Se indica a condição E de novo Vem o dó Só é pena de alguém É Eu ando para trás E assim eu chamo a mim Fá De fato eu sou capaz Sol Que brilha no verão Lá Ela nunca afundou Se indica a condição Se indica a condição E de novo Vem o dó 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 E me faz Sol Lá Sinal Sol Lá Fá Mi Do Ré Agora vocês Sol Lá Fá Mi Do Ré Sol Sol Lá 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 Do Ré Sol Lá Lá Si Do Ré Do Agora a gente junta tudo Sol Sol Lá Fá Mi Do Ré Sol Lá Si Do Ré Do Mas isso não quer dizer nada Então a gente coloca palavras Uma sílaba pra cada nota Assim Quem as notas sabe sim Canta tudo até o fim Quem as notas sabe sim Canta tudo até o fim Lá 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 Dom em mim, que só só é fanfá, lá sissi, vem, que só só é fanfá, lá sissi. Dom em mim, que só só é fanfá, lá sissi, dança tudo até o fim. Dom em mim, que só só é fanfá, lá sissi. Dom em mim, que só só é fanfá, lá sissi, dança tudo até o fim. Dom em mim, que só só é fanfá, lá sissi, dança tudo até o fim. Solta-se, siga-se, solta-se Seja-se, solta-se, solta-se Aplausos Seja-se, solta-se, solta-se Aplausos Seja-se, solta-se, solta-se Aplausos Amém. 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 Sei que ela é gozada, não se para Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso para Navegar, navegar Quando a primavera vai Vai sofrer em ti Quando a prova vem de algo Cheio de alegria E neste momento Gostaríamos de convidar O senhor Gustavo Breno Secretário de Cultura de Parnamirim Rio Grande do Norte Para entregar o troféu de participação No terceiro festival internacional De corais de Natal Aos regentes Lailson Toscano E Lúcia Tabita Como também a um representante Do coral Infanto Juvenil Da CEMUC Aplausos 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 Boa noite a todos É uma satisfação estar esta noite aqui com o nosso coral E a próxima música que nós faremos Chama-se Lenda da Lagoa Paparito É recolhida em 1992 Através de um estudo de história oral Pelo professor Luiz Carlos Luiz Carlos Freire Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Daqui do Grande do Norte A letra e a melodia foram documentadas Justamente em 1992 Ela é um recorte do espetáculo que nós vamos fazer Nísia Floresta Brasileiras Augustas Que será apresentada em Parnamirim Nos dias 4 e 15 de dezembro Desse ano É a primeira vez que ela será apresentada No Teatro Alberto Maranhão E no caso o arranjo Foi feito por mim Em parceria com o seu Luiz Que está aqui presente Uma salva de palmas para o seu Luiz E queremos também agradecer Essa noite Ao piano Nosso querido maestro Eli Cavalcante E nesta música Teremos participação também De algumas solistas Esté Sofia Martina Alves Júlia França Alice Gusmão E Júlia Gabriela Aplausos 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 Oh, 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 oh Chassi Formosa e Catinta Filha do chefe Ariba Era a Índia mais bonita Do vale do capião Amava com amor a dente Guarasi, jovem guerreiro Cujo feito igualmente Nasceu um afeto primeiro Sozinho na solidão Guarasi, vagabatoa Ora ao redor da caiçara Ora ao redor da lagoa Certa vez quando pescava Tentando esquecer as mágoas Ouviu que perto cantava A voz de Jaci nas águas Oh, 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 oh E a dona não mais voltou Hoje esta lenda triste Quem se dispõe a contar De quanto o mistério existe Em que ela voa e o mar Aplausos 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 Obrigado.